Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco do episódio 10 de Kimetsu no Yaiba Ou então o episódio 17 de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada com o arco aí do Distrito do Entretenimento Eu vou falar o dia, o horário e também como vocês assistirem aí em inglês Antecipadamente que eu posso e vou trazer aqui no canal para todos vocês Mas isso eu vou explicar galera no final, beleza? E antes de mais nada eu peço para vocês deixarem seu like, comentar e compartilhar galera esse vídeo com todos os seus amigos Aí estamos entrando agora em fevereiro e eu peço a todos vocês aí que não é inscrito no canal Se inscrever e ativar o sininho galera, pois a minha meta aí é bater 30 mil inscritos nesse mês de fevereiro E para isso eu conto com a ajuda galera de todos, todos vocês aí se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando o like, comentando, enfim Essa ajuda galera será gratificante para mim e para todos vocês Pois sempre eu trago aí conteúdos de Kimetsu no Yaiba E antes de começar o vídeo eu vou mandar um salve para as pessoas aí galera que comentou no meu vídeo anterior Um salve para o Pedro Gabriel, para o Will Silva, para o Animes BR, para o Tício Ginutloff, para o SEDFF1K, para o Mike Soares, para o Deltazone, para o Luciano Silva, para o Hashira BR, para Zulema Zahri, para o ScorpionFF e o último aí Italo Um salve e um abraço para todos vocês Galera, aí no caso todas as pessoas que estão comentando eu não consigo responder eu peço desculpa Que eu vou reservar um tempo aí, um dia só para responder a todos vocês Mas desde já eu peço desculpa Mas eu sempre leio galera, a maioria dos comentários, é o tempo que não deixa eu estar respondendo Beleza? Então galera, bora começar aí a falar sobre o episódio 10 de Kimetsu no Yaiba Então vamos lá galera, o episódio 10 aí, lembrando a todos, falta dois episódios contando com esse Porque aí o Arco do Distrito do Entretenimento ele conta aí com 11 episódios Então aí, esse episódio que vai ser lançado domingo agora, no dia 6 de Fevereiro Será aí o penúltimo episódio do Arco do Distrito do Entretenimento E eu consigo assistir galera, aí às 10 horas da manhã Bucky, como assim? O que eu vou fazer galera? Todo domingo aí, todo domingo, na verdade esses dois últimos domingos Eu vou trazer aqui para vocês, às 10 e meia da manhã, o episódio completo É isso mesmo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu vou estar postando às 10 e meia Falar, ó galera, já assisti o episódio, tá aqui no link Mas antes veja o vídeo e tal, vou explicar para todos vocês como assistir aí esse episódio antecipadamente Por que Bucky? A meio dia aí é lançado tanto na Crunchyroll e também aí na Funimation Mas assim, eu vou trazer para vocês uma hora antes para vocês aí ficarem preparados por tudo que vai acontecer Bucky, eu não tenho a Crunchyroll, eu não tenho a Funimation Onde eu assisto? Galera, tem três locais O site SubAnimes Aí o site BetterAnime E o aplicativo Homura Animes E também o aplicativo BetterAnime Eles lançam aí galera, em torno aí das 15 para 1, meio dia e 45 Então se eu fosse você, aí baixava um desses dois aplicativos, Homura Animes ou BetterAnime Ou então você baixa Crunchyroll e assine lá Beleza? Galera, esse episódio 9 aí foi muito, muito interessante Porque vimos aí algo chocante acontecendo tanto com Tengi Uzui quanto com Inosuke E nesse dia 6 aí de fevereiro vai passar o episódio 10 Acredito que seja um dos melhores episódios de Kimetsu no Yaiba Eu aguardo a todos vocês aí nesse domingo dia 6 que eu vou trazer várias novidades E lembrando também essa semana galera, eu vou voltar aí trazer o episódio 10 em formato de mangá Porque ele vai contar aí galera, com três capítulos do mangá Bucky, qual é o capítulo? Eu vou explicar agora pra vocês É o capítulo 93, 94 e 95 É o que vai acontecer aí no episódio 10 Bucky, eu quero ler logo o mangá É só ler a partir do capítulo 93 Aí vocês vão 93, 94 e 95 que é o episódio 10 No caso eu vou trazer pra vocês essa semana antecipadamente aí esse episódio 10 Beleza? Hoje foi basicamente pra tá falando aí do lançamento, da data, do que podemos esperar Referente a isso ao penúltimo episódio de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada Ou queira você chamar aí Demon Slayer, a segunda temporada Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo E obrigado galera por estarem sempre acompanhando o canal Batemos aí, passamos aí de 25 mil inscritos A meta agora galera é 30 mil inscritos Conto com a ajuda de todos vocês e eu vou ajudar vocês aí Que tem um canal no YouTube assim como eu Independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo Beleza? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau tchau galera